Após quatro dias sem notícias, o Itamaraty confirmou a morte de brasileiro que estava em combate na Ucrânia. Vamos então ao vivo à Europa falar com o nosso correspondente, Luca Bassani. Boa noite pra você, Luca. Falamos bastante sobre esse caso ontem aqui e hoje, infelizmente, veio a confirmação, né, Luca? Boa noite, Vitor, Kalina e toda a nossa audiência. Exatamente, nas últimas noites a gente sempre veio aqui trazendo essas informações sobre esse brasileiro que fazia parte da legião de soldados estrangeiros na Ucrânia. André Hakibai, que é proveniente do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, foi para a Ucrânia apenas quatro dias depois da invasão pelo país russo e a gente vê que foi confirmada hoje pelo Itamaraty a sua morte, de acordo com as fontes diretamente da Embaixada Brasileira em Kiev. A gente vê que André Hakibai era um enfermeiro, deixou para trás cinco filhos, segundo sua irmã, e agora lutava na região do Dombás, onde foi alvejado pelos russos e se encontra, o seu corpo se encontra no necrotério, onde provavelmente está sendo arranjado o traslado para que ele possa eventualmente voltar ao Brasil. A gente vê que muitos estrangeiros ingressaram essa legião de estrangeiros, de soldados estrangeiros na Ucrânia e dada a superioridade numérica dos russos e também a falta de experiência militar de muitos deles, muitos acabaram morrendo, não é só o caso do André. Desejamos aí nossas condolências à família, mas é uma notícia difícil de se trazer entre tantas outras milhares de mortes que acontecem na guerra da Ucrânia, que tem se intensificado bastante, principalmente na cidade de Severo Donetsk, na região do Dombás. Felizmente, né, Luca? Agora, falando mais uma vez de economia, a Rússia tem sofrido muito com as sanções internacionais, né? Quais são as projeções? Pois é, Vitor, apesar do rubro ter se estabilizado após as medidas colocadas pelo presidente Putin e o pagamento ser feito diretamente em rubros, não mais em dólares e em euros, a gente vê que as projeções para o PIB de 2022 são bastante negativas, um recuo de 15% e também percebemos que a inflação será bastante alta, já está no índice 17%, podendo alcançar, segundo economistas, o patamar de 23%. Isso significa que, apesar dos bancos russos terem várias reservas cambiais, nós não vemos a população tendo acesso a esse dinheiro, houve um empobrecimento muito grande por conta da saída de dezenas de empresas, seja no setor industrial, seja no setor de comércio, e a gente percebe que, com isso, os russos vão diminuindo o seu padrão de vida, muitos deles voltaram ao patamar de pobreza e todos esses cálculos podem totalizar um retrocesso de 15 anos na economia russa, ou seja, no final de 2022, 2023, a Rússia poderia ser a mesma, economicamente falando, do que era em 2007. Então, a gente vê que, ao médio e longo prazo, as sanções econômicas da Europa podem, sim, fazer efeito, principalmente caso os países europeus consigam, nos próximos dois a cinco anos, encontrarem alternativas fixas para a crise energética e aí deixar de vez de depender dos russos. Ok, obrigado, Luca Bassani, pelas informações. Boa noite para você, Luca. Alfredo Skaff, e esse impacto econômico já era esperado, né, agora ele vem em números e a gente consegue visualizar exatamente a força que isso vai ter sobre a economia russa, mas o que muito se disse no começo da invasão é que Putin já estaria planejando isso há algum tempo. Será que o governo russo esperava, de fato, um impacto desse tamanho e tem formas de lidar com essa queda na economia, Skaff? A questão econômica, Vitor, vai ser a balança do fim da guerra, eu não tenho dúvida, até porque o Ocidente vai pressionar a China, que é a maior exportadora para o Ocidente, a começar a dialogar com relação a essa guerra, porque eu tenho dito aqui no programa, essa guerra é a falência da diplomacia europeia. É uma coisa impressionante, como quatro países do G7, Vitor, estão ali do lado e não se mexem, parece que cada um trata a questão unilateralmente, quero ver o que é bom para mim, não, eu fiz um acordo com Putin, está tudo ok para mim, eu não me intrometo no meu vizinho, que está sendo bombardeado com a maior crise humanitária da Europa. Isso não cabe mais num período pós-pandêmico, eu vejo que Putin está carente de diálogo. Se o Ocidente dialogasse realmente, verdadeiramente, firme, com muita postura com Putin, eu acho que toda questão comercial pode resolver essa questão territorial. Em primeiro lugar, Putin quer o país dele levantando a moral, ele precisa de um comércio melhor, ele precisa de riqueza no país dele, ele está empobrecendo. Então eu vejo que é o momento correto, é o momento mais propício para que Estados Unidos, Europa e China se reúnam, não é tão fácil fazer uma videoconferência, pega um avião, vai lá conversar com Putin, porque tem tudo para essa guerra acabar. Hoje nós temos condições de colocar questões comerciais na mesa que possam ser boas para todos os lados e isso não está sendo feito, porque a Europa simplesmente não se mexe absolutamente em nada, é uma vergonha o que está acontecendo na Europa em relação a essa guerra durata do tempo.